Começam hoje as inscrições para o concurso da Polícia Militar de Minas Gerais. O objetivo é selecionar candidatos para o curso de formação de soldados, sendo um total de 3 mil vagas para o cargo de soldado classe 2. Para concorrer, o candidato tem que ter idade entre 18 e 30 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, se do sexo masculino possuir nível superior de escolaridade, ter altura mínima de 1,60m, dentre outros requisitos listados no edital. O valor da remuneração será de R$ 4.360,83, com carga horária de 40 horas semanais. As inscrições vão até o dia 6 de fevereiro e podem ser feitas no site da Polícia Militar de Minas Gerais e a taxa da inscrição é no valor de R$ 101.